Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. As ações do Governo Federal de Combate às Queimadas continuam. A comitiva de ministros que saiu de Brasília rumo à região amazônica já está reunida neste momento em Belém, no Pará, para discutir a preservação e o desenvolvimento da Amazônia. Vamos então conversar sobre esse assunto com a repórter Luciana Colares de Holanda. Olá, Luciana. Olá, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde para você que acompanha a TV Brasil. Essa comitiva vai ser liderada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e vai contar com outros nove ministros, entre eles, Fernando Azevedo, da Defesa, Tereza Cristina, da Agricultura, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, além do Ibama, do Incra e da FUNAI. Os ministros vão se reunir com todos os governadores da Amazônia Legal hoje e amanhã. E o encontro de hoje, desta segunda-feira, já está acontecendo e é em Belém, no Pará. O encontro de amanhã será em Manaus, no Amazonas. O governo federal quer aprofundar as discussões com essas autoridades locais na busca de soluções que equilibrem desenvolvimento com preservação. E essa força-tarefa de combate às queimadas e crimes ambientais, chamada de Operação Verde Brasil, está atuando nos nove estados que compõem a Amazônia Legal. No Maranhão, o coordenador militar da operação informou que houve uma redução significativa nos focos de incêndio depois do trabalho que começou a ser desenvolvido por lá. E para padronizar essas ações de combate aos incêndios, em Marabá, no Pará, 150 homens do exército, antes de enfrentar as chamas, receberam instruções do corpo de bombeiros local. Em Rondônia, oito pessoas foram presas e foram apreendidos 41 metros cúbicos de madeira. Lá em Rondônia, no Acre e no sul do Pará, 208 homens e mulheres das Forças Armadas estão atuando nessas ações de combate aos focos de incêndio. Para isso, são utilizados 43 veículos terrestres e 11 aeronaves. E olha só, em apenas uma semana, essas aeronaves já lançaram cerca de 260 mil litros de água sobre as chamas. Roberto, é com você. Tá certo, Luciana. Obrigado aí pelas informações. E começou hoje o saque das cotas do fundo do PIS para quem tem até 59 anos e não possui conta na Caixa Econômica Federal. Não há prazo limite para sacar o dinheiro. Quem tem 60 anos ou mais e possui uma conta na Caixa, já estava com o pagamento do benefício liberado. Tem direito ao saque do fundo PIS, PASEP, quem trabalhou com carteira assinada, entre 1971 e 1988 e ainda não retirou os recursos. Quem trabalhou nesse período em empresa privada tem cota no PIS, enquanto quem atuou em órgão público tem cota no PASEP. Para mais informações sobre o PIS, é só acessar o site da Caixa. E para quem tem cota no PASEP, a consulta é na página do Banco do Brasil. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. E nos vemos na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho